Olá meu amiguinho, minha amiguinha, seja muito bem-vindo aqui no meu canal Vidas Feridas Refúgio em Cristo, Cantinho Kids E hoje sabe o que a gente vai fazer? A gente vai rezar a oração da Salve Rainha Salve Rainha, ela é uma homenagem à Mãezinha de Jesus, que também é a nossa mãe Se você já souber ler, você acompanha com a tia Se você não souber ler, você fecha os seus olhinhos e vai pensando na oração que a tia vai rezar Tá bom? Acompanha aí comigo Salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura, esperança nossa, salve A vós bradamos, os degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Amém Obrigado.